Olá, aqui é Alan Duarte do canal Saúde com Ozônio. Hoje nós vamos conversar com a dona Elza da Conceição. É importante relevar e salientar que o nosso canal Saúde com Ozônio tem compromisso com a realidade. E nós temos um compromisso também de falar sobre o tratamento de ozonioterapia e quanto ele tem beneficiado as pessoas que tem buscado esse tipo de tratamento de forma complementar. E nossas informações, elas são baseadas na realidade. São pacientes que realmente fizeram o tratamento e encontraram no tratamento a sua perspectiva de ter uma melhora na sua qualidade de vida. Tudo bem, dona Elza? Tudo bem. Que ótimo. Eu queria que a senhora contasse para o nosso seguidor qual é o problema que a senhora tem. Eu descobri, né, uns três anos atrás, eu tive uma hemorragia muito grande e fui para o hospital. Não sabe o que é o porquê, né? E aí eu fiquei internada, fiquei na UTI e aí eles me falaram que eu tinha quatro pólipos no intestino. O que são pólipos no intestino? É, que nem um tumorzinho. Porque eles falaram assim, eu não posso ficar com esses pólipos, deixar assim, porque ele vira câncer de intestino. E eu não sabia e comecei a fazer tratamento, né? Tá. A senhora falou que descobriu através de uma hemorragia que a senhora teve. Isso, isso. Mas qual o tipo de sintoma que a senhora estava tendo? A senhora teve algum sintoma antes de ter hemorragia? É, eu tinha assim, eu sentia uns mal-estar, assim, que nem eu fosse desmaiar. Que o dia que eu tive a hemorragia eu desmaiei mesmo. Eu já fui assim, desmaiada para o hospital. Entendo. Então eu não me sentia bem, sabe? Assim, eu tinha mal-estar, eu tinha um desânimo, não tinha coragem. Me sentia muito mal, muito mal. Quando a senhora descobriu esse problema, a senhora fez o tratamento em seguida? A senhora começou a fazer algum tipo de tratamento? Eu comecei a fazer os exames, exames. E como eu tenho 80 anos, eu precisaria ser operada para tirar o fólico. Ou tirar um pedaço do intestino, ou eles tirariam pelo, pela colonoscopia. Mas eles têm medo. Dos dois jeitos, os médicos têm medo, porque os dois jeitos é arriscado para a minha idade. Certo. Né? Então eu fiquei nessa espera. Opera, não opera, opera. Durante quanto tempo? Olha, três anos. Mais ou menos. E como é que foi a sua vida durante esses três anos? É assim, que nem eu estou te falando. Não saía do hospital, passava mal, ia para o hospital, ficava internada. Fazia os exames, ai, o pólipo está maior. Ai, já cresceu mais. Era assim. E ninguém resolvia fazer alguma coisa. E nesse interim, eu também fui ficando assim, com medo de operar e morrer. Então eu fui esperando assim, com que os médicos decidissem, vai, o que fazer comigo? E foi aonde a minha vizinha, ela tem câncer, o pior câncer, o pior câncer. E ela começou muito mal, mal. E eu acompanhava, eu estava sempre com ela, quando ela não estava bem, né? Elas me chamavam. E eu acompanhei toda essa doença dela. Até que ela também, ela fez quimioterapia, fez 18, depois fez mais 18, né? Os pontos tumorais dela, dava quase que quimioterapia. E ela, o filho, o filho descobriu o ozono, né? Por meio de uma amiga. Tá, então a senhora descobriu o ozono terapia através de um paciente, que é uma amiga da senhora. Isso, que é a minha vizinha. E o que te fez decidir fazer o ozono terapia? Porque ela, assim, eu falo assim pra ela, ontem mesmo, nós conversando, eu falo, você está curada, porque ela estava morrendo. Eu vi, eu acompanhei. E ela está bem, né? Hoje, a marcação tumoral dela é 8%. Então, você não acha que quase sumiu o tumor? Teve uma regressão de 400 para 8%? Para 8%. É um resultado significante. Nossa! E, assim, o estado dela, eu que vi ela, assim, sair carregada para ir para o hospital. E os médicos não quiseram internar. E foi isso que decidiu a senhora fazer ozono terapia? Isso que eu falei para, em casa, eu vou fazer o ozono. Eu não vou operar, não vou fazer nada. E quando a senhora começou a fazer o tratamento de ozono terapia? Fevereiro, este ano, fevereiro. E de lá para cá, quais foram as melhoras que a senhora teve? Eu, olha, eu, eu, né? Nenhum, assim, foi, assim, uma coisa, assim, de 100%. Para uma senhora de 80 anos, eu já estava muito caída. Estava muito sofrendo por causa do problema. E me tirava toda a energia. Eu não me sentia bem. Eu passava mal, ia para o hospital, saía do hospital, ia para o hospital. E acabou. Desde fevereiro, né? Eu criei uma nova vida. Eu me sinto bem, fazendo ozônio. E eu tenho outra força, outra coragem. Assim, não dá muito, assim, para te explicar, mas eu sinto essa diferença, que nem eu falo em casa, né? Eu estou bem, eu estou forte, eu estou fazendo todas as minhas coisas. E me sinto outra pessoa, outra vez. E qual foi a percepção da sua família, depois que a senhora começou a fazer o tratamento de ozônio e terapia? Eles acham, também, que foi, assim, uma mudança muito grande. Porque eu me sinto bem, né? Eu estou bem, eu saio, vou, eu venho, sabe? Ou seja, a senhora recuperou a sua vitalidade e a sua independência. Minha independência, outra vez, porque eu não saía de casa, eu tinha medo de passar mal, né? Assim, eles também tinham essa preocupação, sabe? E agora, não. Agora eu me sinto bem, eu estou forte, eu estou, assim, bastante disposição. O ozônio, assim, foi maravilhoso para a minha vida. Para a gente encerrar aqui, eu queria que a senhora falasse para nós, para o nosso seguidor, o que é o ozônio para a senhora? Olha, o ozônio, para mim, é tudo hoje. Hoje, é tudo na minha vida o ozônio. Que, por causa disso, do que eu sinto, assim, essa felicidade de ter encontrado o ozônio, eu, todas as pessoas que reclamam, né? Eu tenho isso, eu tenho câncer, eu estou doente, eu tenho dor na perna, eu tenho isso. Eu indico o ozônio. Por que a senhora indica o ozônio? Assim, de vida, de tudo, como o ozônio. Eu nunca encontrei nada assim, nada, nada, como o ozônio. Então, eu indico mesmo para as pessoas. Procura fazer o ozônio. Porque o ozônio é algo, assim, que transforma a vida da gente. Então, dona Elza, nós agradecemos muito o seu depoimento. Tenho certeza que a senhora vai inspirar outras pessoas também a buscar um tratamento que seja bom para a vida dela. Independente se for o ozônio terapia ou se for qualquer outro tratamento que vá resolver o problema dela ou, pelo menos, amenizar a situação. Lembrando a vocês que nós, do canal Saúde com Ozônio, temos o compromisso de trazer a realidade dos fatos para vocês. Por isso, nós trazemos aqui pessoas que fizeram tratamento com o ozônio e obtiveram resultados e estão melhorando as suas vidas através da ozônio terapia. Vocês aí, continuem conosco. Muito obrigado.